Hoje apresenta mais um programa, o sétimo programa, que visa a mostrar a seus telespectadores a ação de uma instituição de serviços às comunidades locais, divulgando os trabalhos dessa instituição internacional aqui em Nova Friburgo, no Brasil e em todo o mundo, apresentando mais um Rotary em Ação. Hoje nós teremos um convidado muito especial dentro da nossa rota, roda denteada, que representa o Nova Friburgo, que representa o Rotary Club no mundo todo. Esse convidado especial, junto com a sua companhia aqui, vai nos falar sobre um grande programa de Rotary, que é o intercâmbio de jovens. Além do programa principal de erradicação da poliomielite no mundo, nós temos esse programa muito especial, que é o intercâmbio de jovens. Vamos ouvi-los hoje para vocês verem como é interessante esse trabalho de Rotary Internacional. Estamos de volta aqui com os nossos convidados. Eduardo Sancho, eu vou fazer o seguinte, eles vão se apresentar, cada um, no estilo de apresentação do Rotary. Vocês já estão se acostumando a esse estilo. Eduardo, por favor, se apresente. Eu sou Eduardo Sancho, sócio-representativo do Rotary Club Nova Friburgo Caledônia, na classificação de odontologia e atualmente eu sou o chairman distrital, o coordenador da área de jovens do distrito. Isso. E a Isadora? Oi, eu sou Isadora Crestiato, estudante de intercâmbio na Austrália no ano passado e eu sou estudante atualmente do ensino médio. Eduardo, desde quando o Rotary Internacional disponibiliza o programa de intercâmbio de jovens? O programa, ele se iniciou em 1927 e é um dos grandes programas que o Rotary tem, alcançando um sucesso muito grande e a gente hoje gira em torno de 8 mil estudantes fazendo intercâmbio anualmente pelo mundo todo. E a quem se, você acabou de dizer, a quem se destina este programa? Esse programa se destina a jovens na faixa etária de 15 a 18 anos incompletos que têm a possibilidade de viver no exterior. Esse é o maior objetivo, é realmente conhecer uma nova cultura, novos hábitos, uma nova sociedade, ampliar os seus horizontes e promover, na realidade, a compreensão internacional. Todos esses jovens o Rotary considera como embaixadores da paz e eles têm esse trabalho de representar o seu país, sua comunidade, o nosso distrito, a cidade e eles têm essa função importante para o Rotary. Qual é o perfil dos candidatos para esse programa? Nós precisamos ter jovens que estejam dispostos realmente a viver numa outra cultura, é fundamental que seja uma vontade deles, não uma vontade da família, dos pais, eles têm que querer isso, eles têm que ser jovens desinibidos, têm que ser jovens com facilidade de entrosamento e jovens também que saibam seguir regras, que isso é uma outra coisa muito importante dentro do programa. E é só para filho de Rotariano? Não, esse programa é aberto a toda a comunidade, ele é um dos únicos programas que é aberto realmente tanto para filho de Rotariano como para a comunidade, que a maioria dos programas de Rotary não são abertos a filhos de Rotariano, esse programa não, ele é aberto a todos. Você já disse quais são os objetivos do programa, podia repetir que é importante isso? Principalmente promover a compreensão internacional, além disso que o jovem tem a facilidade de aprender um novo idioma, que a gente sabe que por mais que eles estudem no país, eles nunca vão ter uma fluência se não morar fora do país, então esse intercâmbio vai propiciar isso e conhecer novas culturas, conhecer pessoas de todo mundo, porque como eu falei, são oito mil jovens por ano fazendo esse intercâmbio, então você tem a possibilidade de conviver com jovens de todos os cantos do mundo durante o seu período. Você diz oito mil jovens por ano no mundo todo? No mundo todo. E aqui, na tua região, normalmente quantos jovens? O nosso distrito ainda é considerado um distrito pequeno, nós geralmente trabalhamos com uma média de 15 estudantes, já chegamos até a 40, mas hoje está girando em torno de 15 estudantes por ano. Nós ainda temos capacidade para ampliar esse programa, mas a gente ainda lida com um pouco de desconhecimento das pessoas em relação ao programa, uma resistência até das famílias em permitir que seus filhos saiam para ficar um ano fora estudando em um outro país. Mas aí você, no momento, no nosso distrito, que compreende 47 clubes, desde de Niterói até Campos dos Goitacazes, nós estamos com quantos intercambiários? Hoje, esse ano, nós vamos receber um número considerável pequeno. Nós estamos recebendo agora 8 e mandando 14 para fora e, em janeiro, nós estamos recebendo mais um estudante da Austrália. Este programa é muito caro? É gratuito? Não, este programa não é gratuito. Ele tem taxas. Além de passagem aérea, seguro-saúde, que isso, qualquer programa de intercâmbio está envolvido, esses custos, nós ainda temos o de taxas 1.800 dólares, que é o custo para um ano no exterior. Isso tudo é pago aqui na organização do intercâmbio. Isso, ele é pago ao programa, porque o programa tem custos de mesada para os estudantes, treinamentos, tudo isso. Então, esses custos, dessas taxas, eles estão envolvidos com essa despesa. Os estudantes que vão para o exterior e os que vêm para o Brasil, eles param de estudar ou eles têm... Não. Esse é um programa de intercâmbio para estudo. Então, a frequência escolar é uma das coisas mais importantes do programa. O visto, ele é concedido pelas embaixadas para estudantes. Então, a frequência escolar é uma das principais regras que eles têm que seguir, levando-se à não obediência dessa regra ao retorno ao país de origem, encerrando o intercâmbio. E, além dessa obrigação com a frequência escolar, o Rota, ele tem outras regras que são fundamentais que o jovem siga. É proibido a esses jovens dirigir qualquer veículo motorizado, praticar esportes radicais que coloquem em risco a sua vida. Eles não podem usar drogas, obviamente. Eles não podem ter um consumo de bebida alcoólica e também eles precisam evitar envolvimento amoroso com o envolvimento sexual. Por isso, a gente pode ter problemas com situações desagradáveis. Então, essas são as regras principais que, se quebradas, encerram o intercâmbio e o jovem volta ao país de origem. Eu me lembro, na Assembleia em Grussaí, lá no norte fluminense, que havia mais de dez intercambiários lá, não é? É, lá a gente estava, esse ano, com 16 jovens. 16 jovens da Austrália, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, não é? E eles se apresentaram, já quase todos, praticamente, falando português muito bem, não é? É verdade. Alguns até sem sotaque, eu notei. Principalmente os franceses, não é? É, agora eu notei o seguinte, é que você é o paizão deles, não é? Eles pedem autorização a você. É, na verdade, o vínculo deles aqui no Brasil sou eu, não é? Eu que fico vinculado a todas as embaixadas para concessão de visto e eles precisam, tudo que eles vão fazer que fuja ao habitual ou fora da família, eles precisam da minha autorização. Então, para eles fazerem uma viagem, para eles poderem sair com amigos, se for para um final de semana mais prolongado, tudo isso, eles precisam da minha autorização. Eu preciso saber onde eles estão, com quem eles estão, para que eu possa autorizar. Mas os que vêm de fora e os que vão ficam numa família. Sim, eles, na verdade, eles passam por, em média, três famílias. Para eles conhecerem as rotinas, o hábito do país, a cultura, eles vão mudando, normalmente a cada quatro meses eles mudam de família e, com isso, para eles, são novas experiências, para as famílias também, acaba não ficando tão cansativo você conviver tanto tempo com um jovem, o programa exige que cada jovem desse que venha para o intercâmbio, ele tem que apresentar, pelo menos, três famílias hospedeiras. Isso. E isso é o que acaba barateando bastante o programa do Rotary, porque qualquer outro programa, as famílias hospedeiras são famílias que recebem por isso. As do Rotary, elas não recebem, são famílias voluntárias, mas são famílias que são checadas por nós, existe todo um procedimento para avaliarmos se realmente são famílias habilitadas a hospedar esses jovens durante esse período. Em Friburgo, hoje, nós temos... É, nós acabamos de receber agora uma jovem francesa, que chegou na semana passada, vai permanecer aqui durante um ano, ela está estudando numa escola particular da cidade e, em janeiro, nós estaremos recebendo mais um jovem australiano. São os dois que vão ficar em Friburgo. Mas nós temos cinco jovens em campus, nós temos em Araruama, nós temos jovem em Teresópolis, pelo distrito, nós temos jovens que chegaram e ainda vão chegar, mas alguns. Estão vendo os telespectadores esse trabalho de Rotary, que fomenta a paz mundial, porque esses jovens são verdadeiros embaixadores dos seus países, em todos os lugares onde eles vão. E, olhe bem, Eduardo está falando do distrito 4.750, o nosso distrito. No Brasil, nós temos 38 distritos. Esses 38 distritos fazem o mesmo trabalho. Mas isso é o que nós vamos conversar com a Isadora daqui a pouquinho, após o intervalo. Não saiam. Esperem. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo, na palma da sua mão. Isadora, agora é a sua vez. Vai nos falar um pouco da sua experiência lá na Austrália. Eu passei o ano todo na Austrália, 12 meses, e foi um ano incrível. Eu fui para o outro lado do mundo, eu não sabia muita coisa sobre a Austrália e foi um ano incrível que eu não posso descrever tudo o que eu senti e que eu vivi. Eu recomendaria para todo mundo. E, assim, a única coisa que eu, a primeira coisa que eu não sabia e me surpreendi foi o inverno. Lá, o ano todo é muito frio, muito frio. E eu pensava que eu ia surfar todo dia, mas não. Eu ia para a escola e eu até esquiei, mas nada de surfar. E esse paletó lindo que você tem aí, o que é isso? Explica para a gente. Esse é o blazer do Rotary, que quando eu fui, eu recebi. Onde cada intercambista do mundo inteiro recebe um e cada um tem sua cor. E os bottons você vai trocando com os outros intercambistas de vários países. Os lugares você vai, você compra um e bota. Aí tem várias memórias, cada um foi uma pessoa que me deu, uma pessoa especial. E eu posso recordar a todo momento. Quer dizer, cada boto desse é um conhecido do mundo todo? É um conhecido do mundo inteiro. Bom. Havia outros brasileiros lá? Havia duas meninas, uma menina e um menino de Minas Gerais, de outro distrito. No mesmo colégio em que você ficou? Não. Eles não botam muito perto para a gente não ter contato com o brasileiro. É assim, mas a gente fica com ele só nas conferências. Eu encontrava ela há pouco tempo. Eu preferia ficar com os outros intercambistas para não ter contato com o português. Quer dizer que em inglês você está bambam mesmo, né? Estou bambam. Graças a Deus, né? Cheguei falando o básico mesmo, muito pouco. E agora sou super fluente. Que bom, né? E agora já está... Quer dizer, você não perde o ano escolar. Não, você só ganha. Em relação ao Brasil. Não. Você volta... Não, eu perdi o ano. Ah, perdi o ano. Perdi. Porque eu escolhi. Porque lá você só precisa fazer cinco matérias. E aqui são treze. Aí lá você tem vários... Você escolhe. Você não é obrigatoriamente fazer português, história, matemática, geografia. Você escolhe as matérias que você gosta de fazer. Então eu escolhi umas matérias diferentes. Eu não quis escolher igual o Brasil. E para eu escolher igual o do Brasil, eu precisava escolher essas matérias. Então eu escolhi culinária, design, educação física, economia, as coisas que eu mais me interessava. Aí eu não consegui validar. E você ficou com quatro famílias lá? Eu fiquei só com duas. Duas. Duas por um longo prazo e uma por um curto prazo. Porque a primeira que eu fiquei foi uma família que eu nunca esperava. Que ela era minha família de acolhimento, mas virou minha família verdadeira. E foi difícil até, porque o Rota, ele tem regras. E uma das principais regras é que você tem que passar por três famílias. Só que a gente teve um vínculo muito forte. A gente tinha uma menina, uma das filhas, tinha a mesma idade do que eu. A gente nasceu no mesmo dia, mês e ano. Então a gente era melhores amigas. E como foi a minha primeira família, eles me ajudaram muito. Tinha um menininho pequenininho, uma criança. E eu nunca tive irmão pequeno. E lá tinha um menininho de sete anos. Aí foi a minha primeira família, eu não queria trocar de jeito nenhum. E meu Rota, as pessoas que recebem normalmente, eles estavam passando por alguns problemas. Eu não poderia, assim, receberia com muito amor. Mas, assim, eu preferi ficar nessa família. E eles pediram também para ficar comigo. Aí eu tentei, né? Só que aí eles vieram visitar a minha família brasileira na Copa do Mundo. Aí eu fiquei com uma família, outra família. E antes de eu vir, eu fiquei em outra família, só para completar as três. Quer dizer, essa regra não é tão radical assim, né? O Rota, ele compreende um pouco. Foi super, assim, foi super difícil conseguir que eles deixassem. Teve lágrimas que caíram, foi super difícil. Aí passa para um, passa para outro, aí um fala não. Aí eu falo, não, por favor. Aí passa para outro presidente, aí você tem que ficar, ficar. Mas é difícil. E lá você teve que visitar vários clubes de Rota. Foi, e eu gostava. Eu participava todas as terças-feiras na reunião do meu clube. Porque as pessoas eram assim, eu esperava toda terça-feira para ir para o meu Rota. Porque, assim, a comida era maravilhosa, as pessoas eram maravilhosas. Eu perguntava qual era a minha semana. Tá bom. Foi maravilhoso. É uma vivência mesmo. É um mergulho mesmo numa nova cultura, não é, Eduardo? Não é isso? A Isadora podia falar para a gente também, logo que chegou lá, né? O início, a diferença em relação ao uniforme na escola e no Brasil, que é interessante. É, o uniforme, aqui no Brasil, a calça jeans, blusa e casaco. Lá não, lá, quando eu cheguei, tinha dois uniformes separados. O de verão e o de inverno. O de verão era um vestidinho, com golinha polo, até no joelho. E o outro era saia, com blusa polo, gravata e sapato preto, sapato social. Era super restrito, nada de esmalte, de brinco. É, beleza. É uma nova cultura mesmo, é uma experiência muito importante. Se você está vendo o que é Rotary, isso aqui é um pequeno detalhe do que seja o trabalho que Rotary realiza no mundo inteiro. Se você estiver disponível para esse serviço humanitário, aos necessitados de seu local e até aos do mundo todo, faça contato com o Rotariano. Observe se alguém porta na lapela um bóton da roda dentada. Converse com ele. Estaremos mostrando a vocês, aqui, toda semana, o Rotary em ação. Em Nova Friburgo e no mundo todo. Junte-se a nós e seja feliz em dar de si, sem pensar em si. Muito obrigado.